alô pessoal hoje eu quero fazer um tutorial super rápido e eu quero ajudar aquelas pessoas que têm algum problema em relação à planilha de excel então se você nunca mexeu na planilha de excel às vezes depende de um trabalho quer desenvolver alguma coisa em relação à planilha de excel eu vou dar exemplos assim bem simples de como você manipular uma planilha de excel tá vamos começar na parte onde quer que você faz a abertura da planilha então tem que ter instalado no seu programa uma coisa chama pacote office tá o pacote office e ele vai vir instalado aliás ele vai instalar vários programas aqui no caso o axis tem aqui o excel tem o infopath dentre outros no caso são pacotes que são utilizados no office inclusive o word se alguém tiver algum problema com o word manda aí um comentário no vídeo que eu vou tentar ajudar você com o word também tá mas vamos falar sobre excel porque é um programa que onde eu comecei a trabalhar muita coisa do excel né eu usei o excel para fazer muita coisa mesmo assim desde coisas desde cálculos até anotações simples e básicas né então eu queria passar para vocês alguns macetes bem rápidos simples né se vocês tiverem interesse em coisas mais aprofundadas vocês peçam para mim nos vídeos aí que eu vou tentar ajudar a cada um de vocês tá comente aí é eu peço para você que você se inscreva no canal também porque eu vou colocando novos vídeos e daí você precisa saber quando eu vou postar esses novos vídeos então você se inscreve no canal e aciona o sininho assim tinha ligue tem que daí quando eu colocar um vídeo novo você vai ficar sabendo tá e se você gostar do vídeo compartilha também mas vou deixar de conversa e vamos lá porque eu acho que você está aqui para aprender algo com a planilha do excel tá bom eu precisava fazer contas de balanços de estoque de loja sabe então eu tive um problema sério porque eu não sabia como manipular a planilha do excel então eu comecei no cru mesmo assim então vamos lá eu vou fazer aqui para vocês uma lista de de produtos assim tá então eu vou colocar aqui ó eu já você vai notar que o que quando você coloca o mouse nessa região aqui assim ó ele fica com duas flechinhas quer dizer que você pode esticar a coluna ela vai ficar maior você pode escrever aqui na coluna mesmo você pode fazer com a linha ó tá vendo ó você pode fazer o mesmo e se você quiser fazer com mais de uma coluna e deixá-las todas no mesmo tamanho você vai simplesmente selecionar as colunas e fazer com as três agora reparou que as três ficaram maior do que as demais né e você pode fazer isso também com as linhas tá então você fez para coluna você pode fazer para as linhas quiser fazer com toda a planilha você pode também tá ficando aqui você está selecionando todas as colunas e todas as linhas tá então está dividido assim em colunas e linhas inclusive para depois nas formas eles poder a forma poder localizar aquilo que precisa ser feito tá eu sei é muito cumprido se é muita coisa para ensinar numa aula só mas a gente vai tentar eu vou tentar o máximo tá então vamos começar com uma descrição breve vou criar aqui uma lista de produtos tá bom então tá então vamos lá descrição descrição de produtos tá aqui você pode de repente sei lá colocar é o valor ou melhor vou colocar assim antes da descrição ó eu vou inserir uma coluna agora já escrevi vamos porque tivesse com várias coisas escritas aqui né e não quisesse perder essas coisas escritas então inserir uma coluna seleciona aqui e clique com o botão é direito do mouse e vou aqui a inserir ele vai inserir uma coluna depois antes tá então deixa eu apagar isso aqui que isso aqui a gente não vai usar na verdade então aqui vou colocar o cabeçalho como quantidade e vou diferenciar aqui em cima eu quero diferenciar o fundo vou colocar um fundo preto e vou colocar a letra em branco e vou colocar em negrito e vou centralizar tá vendo ó pronto quantidade descrição agora vamos lá valor unitário né é valor total tá é nós vamos simular aqui eu vou colocar o produto aqui a quantidade o produto o valor unitário o valor total dessa dessa descrição tá então vamos começar de repente com coisas de cozinha eu acho que é que é o que todo mundo consome às vezes em casa fica mais fácil deixa eu vou selecionar tudo aqui a tudo que escrever agora vai ficar centralizado desculpa omitir o passo ó se eu escrever aqui ele vai ficar no canto então selecionei tudo e centralizei tudo agora tudo que eu fizer vai ficar centralizado então vamos lá é e aqui essas duas colunas se eu colocar número aqui ó que eu vou colocar o número 3 3,00 olha vai jogar para 3 só que eu queria dizer que aqui fosse 3 reais tá e nessa coluna também quero que isso aconteça então vou selecionar as duas colunas e vou aqui ó eu posso ir tanto nesse nesse íconezinho aqui ou vim com o botão direito em cima e escrever assim ó formatar células aliás escrever não clicar né eu vou escolher aqui moeda vou escolher a maneira que eu quero que essa moeda apareça quando for nesse caso que ele me disse duas casas decimais o símbolo será real poderia ser qualquer outra moeda do mundo tá dependendo onde você tiver e eu quero que quando o número seja negativo ele represente assim menos e em vermelho ainda tá então pronto ó aquele 3 que tinha lá ele já agora já tomou a forma da moeda em real né então vamos lá quantidade vou colocar aqui um pacote de macarrão tá nós estamos fazendo aqui um uma lista de compras então vamos chamar isso um trato o extrato de tomate né vou colocar aqui também é vou colocar dez pães dez né pães pães eu não lembro muito bem as coisas preços do mercado tá pessoal depois quiser fazer piadinha com o valor pode fazer e vamos aqui comprar o que mais a gente vai comprar hoje vamos comprar eu tenho filha né vou comprar aqui cinquenta olha aí cinco pacotes de fralda esse aqui eu sei bem quanto custa pelo menos aqui em curitiba fralda bom bom então vamos lá pacote de macarrão vamos dizer que está 1,50 tá o extrato de tomate geralmente três e sei lá três e cinquenta uma média pães no caso pão ele é por quilo né mas vamos vamos supor que o pão seja de centavos seja dez centavos o pão então coloquei vírgula dez tá cinco pacotes de fralda vamos supor que a fralda que custe 19 reais certo então a gente está assumindo esses valores aqui bom se você quiser agora se você quiser agora é uma coisa que eu aconselho a fazer é salvar tá eu vou salvar isso aqui ó salvar e vai perguntar a primeira vez onde você quer salvar eu vou salvar eu vou criar uma pastinha aqui em ser nova pasta com aula colocar ao a aula excel desculpa aí pessoal se eu travar o cérebro um pouco é que eu tô pensando nisso e mais em outras coisas também tá então vamos lá é deixa eu só ver aqui primeira aula excel eu tô tentando ser o mais rápido e mais simples possível tá aqui eu vou dar um nome é lista de compra lista de compra tá então vamos lá salvar pronto já só veio aqui em cima assumiu o nome lista de compra xlsx essa extensão para as planilhas de excel tá antigamente era só xls e agora ela tem xlsx depois de algumas versões do excel para frente eles assumiram isso tá então agora que a gente vai fazer aqui nós vamos assumir esses valores e eu quero agora que nessa coluna valor total o que que é eu vou pegar esse valor unitário e multiplicar pela quantidade então é esse valor total é que eu quero que ele faça uma soma de valor total né então o que eu vou fazer eu vou clicar em cima e daí no teu teclado aí você vai escolher igual tá vendo lá igual vai clicar aqui ó esse e daí vai escolher o asterisco aqui que é o sinal de vezes ó vezes esse aqui que é a coluna aonde tem a quantidade então é o valor unitário né vezes a quantidade vamos ver se deu certo lá 1,50 e agora para baixo eu quando não sabia o que que eu fazia eu ia fazendo um por um eu fazia igual a esse né vezes esse aqui e daí o próximo imagina eu fazia uma lista com 100 itens porque eu não sabia gente como resolver isso de uma forma rápida tá então vou explicar para você vão começar de novo bem rapidinho que ó igual esse tá vezes o campo de quantidade tá e agora ó de forma bem simples vai clicar aqui em cima e nota que nesse canto aqui ó que ele gerou um quadradinho preto meio ressaltado que nos outros cantos não tem se vai colocar o mouse ali em cima tá vendo que virou um sinal de mais você segura com o botão esquerdo do mouse e puxa para baixo ele fez a conta toda para você já tá se de forma rápida você conseguiu fazer é essa é é essa conta dessa nossa lista mas aí cleverson você vai falar eu não sei ainda o valor total quanto que vai dar o total da minha compra muito simples meu querido nós vamos usar agora um outro botão que é muito simples que a auto soma tá eu vou mostrar para você de uma forma difícil ou difícil não uma forma que ele e você mesmo pode gerar essa auto soma foi e depois vou mostrar de uma forma bem simplesinha tá você vai vir aqui no campo de baixo vou fazer aqui um soma total né vamos chamar isso aqui de soma soma opa soma total opa total total é isso até bom em português o que destrói é matemática né conhece a piada eu vou somar agora esses valores aqui que é o que a gente quer saber na lista de compra tá então vamos lá aqui vai ser igual de volta toda a fórmula que você for começar dentro do do excel você começar com igual tá se você não escrever igual ele vai não vai entender a conta tá vou mostrar um exemplo pra você aqui ó nesse nesse lugar aqui ó se eu fizer esse eu já nem ele nem aparece você né nem aparece aqui o c5 então o que eu vou fazer vou clicar aqui tenho que colocar o igual daí eu clico aqui ele assume lá igual a c5 c5 vezes né u a 5 tá vendo e daí ele vai dar o valor mas vamos para soma igual você vai escrever soma tá vendo ele traz aqui para você vários tipos de soma você pode estudar todas essas somas você já conhece algo a mais avançado certamente não vai estar vendo essa aula porque essa aula aqui é pro iniciantes mesmo tá então você vai escrever soma vai abrir parênteses tá bom e daí você vai fazer o que vai clicar no primeiro quadradinho aqui em cima e vai puxar para baixo ó e daí vai fechar os parênteses e daí dá um enter pronto ele fez a auto soma pra você legal né vamos diferenciar isso aqui pra ficar legal ó fundo preto letra branca e negrito então agora a gente já sabe o valor total das nossas compras aí você vai falar assim Clévis mas eu resolvi que eu vou comprar em vez de um pacote que é uns 50 eu decidi que eu vou comprar três pacotes você vai vir aqui colocar três pacotes de macarrão então veja lá a sua conta final já foi alterada a sua planilha incrementou essa 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 conta tá vamos colocar aqui estar tomate agora eu vou comprar dois estratos de tomate ao invés de desculpa esses erros pessoal eu vou ver o que tá acontecendo depois eu arrumo tá mas enquanto isso me perdoe é dois estratos de tomate vamos lá ó a minha conta já foi incrementada né pães eu vou comprar agora 20 pães olha aqui tá um aqui ó nesse lugar aqui ó tá 107 50 vamos ver para quanto vai ó 108 50 e o pacote de fraldas eu vou dobrar a quantidade eu ia comprei cinco a 19 deu 95 eu vou comprar agora 10 fraldas a 19 que vão dar 190 e meu valor total subiu para 203 e 50 bom pessoal isso aqui é uma coisa muito básica muito inicial tá depois nós vamos falar sobre folhas né você vai fazer uma conta aqui você vai poder jogar esse valor para cá por exemplo você está um exemplo aqui é igual a essa célula aqui ó tá vendo lá 203 e se eu incrementar ela aqui ó é aquele valor lá não subiu para 204 vou incrementar aqui também ó foi para 394 e esse valor aqui também se alterou nessa outra folha bom mas isso é uma aula para depois isso aqui foi só para você conhecer a função básica aqui da da planilha né você pode continuar mexendo aí tirando dúvidas tem aqui campos para você fazer formatação por exemplo eu quero formatar isso aqui ó vou colocar quadradinhos aqui porque na hora de imprimir geralmente isso é bom se você for imprimir isso aqui vai sair só isso aqui em preto isso aqui em preto tá isso aqui vai sair sem linhas então você vem aqui ó e coloca todas as bordas pronto agora isso aqui vai aparecer com linhas tá você vai poder fazer formatações condicionais também formatações prontas também que o que o próprio excel te permite mas isso a gente vai aprender aos poucos conforme vocês forem necessitando dessas informações eu vou passando elas para vocês tá certo pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora não esqueça de dar o joinha no vídeo tá clica no joinha se inscreve no canal clica na sinetinha para ser avisado espero que vocês tenham gostado se eu não consegui ajudar vocês também diga aí para mim falar clara se foi legal o vídeo ou outro vídeo não foi legal cara por causa disso eu acho que a crítica é muito importante tá desde que ela seja uma crítica madura a gente precisa dela para poder melhorar as coisas até mesmo para vocês eu tenho muito conhecimento que talvez muitas pessoas precisem eu acredito que isso seja uma verdade e eu vou tentar ajudar da melhor forma possível beleza pessoal então vou terminar o vídeo por aqui quero deixar um abraço para vocês e fiquem com deus tchau